O curso de Goiás, no curso de coletadeira Nosso amigo já está aqui certificado Com o curso já Fala alguma coisa aí pra galera da internet Muito ativente com o curso, pessoal bem Classificado, profissionais, muito excelentes profissionais E Muita Aprendizagem aqui hoje Com o pessoal da Adreia, os cursos E muito agradecido aí, a todos aí Esse vídeo vai pro Youtube Eu vou falar com o nosso franqueado, Lourisvaldo Aqui do Goiás, ó Fala um pouquinho pra galera Quer fazer o curso aqui também, como é que faz? Pessoal, quem tiver interesse em estar fazendo o curso Só nos procurar, estamos localizados em Alvorada do Norte Temos cursos todos, tipo de máquina agrícola e pesada E hoje estamos aqui com a turma de coletadeira Então você que não é qualificado Nos procure e qualifique-se para o mercado de trabalho Fala comigo que também trabalha em fazenda O que é que você está fazendo aqui, Lourisvaldo? Curso de Profissionais aí Qualificado aí E a empresa está de parabéns E venha ser profissional Com a gente, Adriano É isso aí Dream Dream, empregos e profissões aqui, ó E nossa amiga aqui Fala pouco, mas vai falar agora Dica aí, amigão O ótimo curso Recomendo a todos Faça Dream, empregos e profissões É isso aí Nós estamos aqui também com a nossa amiga O que você achou do curso, meu amigão? Estamos muito satisfeitos com o curso Um curso de bastante qualidade E agora é bola para frente, né? É isso aí Agora eu vou falar aqui E aí, amigão? Está com o curso aí na mão O que você achou aí? Excelente Recomendo Que ainda não fez Nem de contato Agora eu vou falar aqui com a nossa amiga Que veio com o irmão dela também fazer o curso aqui Com os irmãos aqui, ó Nossa amiga aqui E aí, amigão? Fala seu nome aí Meu nome é Elber Diga, Elber, sobre o curso O que você achou, Elber? Eu gostei, gostei Estou fazendo aqui Está falando para o YouTube aqui, Elber? O cara o YouTube está falando Para falar aí Eu não sei nem o que falar É bom aí Quem aconselha fazer Quem puder fazer Tiver condição, faça E é isso A irmã do Elber aqui é a... Ellen Ellen Viva aí, Ellen Eu também indico muito Inclusive o do Elber é o segundo Eu não fiz ainda Esse é o primeiro Mas eu pretendo fazer vários E pretendo aí também Me especializar Nos cursos de máquina E também tem outros Obrigada Todo curso que você procurar Você vai achar Ou aqui Ou no site É, no site www.dreamcursosbr.com.br Então, nossa amiga Que fez o curso Mulher faz curso também E é isso aí Dream, emprego e profissões Realizando sonhos